Você sabia que algumas das lutas que enfrentamos têm um propósito muito claro de Deus? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo venham sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que a palavra que Deus me deu para entregar a você vai falar forte ao teu coração. E se você está passando por lutas, batalhas, adversidades, aí sim, essa palavra não apenas falará contigo, mas será uma resposta a muitos questionamentos que você tem em relação a essas situações. Por isso, eu quero muito que você agora dedique um tempo para refletir acerca daquilo que Deus tem para falar com você. E para que você não se disperse, para que você não se distraia, para que nada, absolutamente nada te atrapalhe receber essa palavra de Deus, Eu quero muito apresentar o seu nome em oração. Quero também orar pelas pessoas que você ama, pessoas que talvez estejam passando por lutas, adversidades. Então, se você quer receber esta oração, você vai fazer algo muito simples. E isso que você vai fazer, embora seja simples e fácil, é muito poderoso. Isso é um ato profético que você vai fazer. Você vai agora colocar nos comentários o nome teu, o nome das pessoas para quem você quer oração, e já vai colocar a frase, Eu recebo. Ok? É um passo de fé para que você possa alcançar a bênção que você tanto quer. Você pode fazer isso agora? Escreva nos comentários o seu nome, o nome das pessoas para quem você quer essa oração, e coloque a frase, Eu recebo. Amém? Aproveita, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu quero adotar você em oração, e eu quero orar diariamente por você. Por isso, você precisa estar inscrito aqui, tá bom? Não custa nada. Aperta no gostei aí também, você me ajuda bastante. Aperta no joinha. Que Deus te abençoe. Agora, me deixe orar com você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti agora eu apresento cada um dos nomes que estão aqui nos comentários. E eu peço, Senhor, visite agora cada uma dessas pessoas com a tua providência. Há pessoas que anseiam por ouvir a tua voz. Há pessoas que precisam urgentemente de um toque do Senhor. Então eu te peço, meu Deus, fale com cada uma delas, que absolutamente nada possa atrapalhar. Arranca dela toda dor, todo desconforto, toda distração que nesse momento ela possa te oferecer, Senhor. Toda a sua atenção. E assim, receber a direção, receber a bênção do Senhor. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Você já adquiriu o meu livro, Ois Sete Bons Conselhos? Ainda não? Se você quiser adquirir, é um livro digital, não é de papel, é para você ler no celular, no tablet, no computador. E se você pedir agora o seu livro através desse telefone, você vai receber também o audiolivro. Ou seja, quando você não quiser ler, você vai ouvir. Coloca aí a narração do livro para você ouvir e entender direitinho os sete bons conselhos. O meu telefone para você pedir o livro é 43-92001-2973. Mande uma mensagem dizendo quero adquirir o livro, está com preço muito especial. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 7. Lá está escrito assim Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Meus amados irmãos e irmãs, Essa palavra hoje, ela fará muito mais sentido para as pessoas que, assim como eu, já passaram dos 40. Eu, na verdade, já passei dos 48. E por que é que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos uma geração muito diferente das gerações passadas. Nós vivemos uma geração onde essa palavra disciplina ela é até uma palavra estranha, arcaica. É uma palavra esquisita para muitas pessoas. Tem muita gente que não pode nem ouvir essa palavra disciplina. Mas isso tem feito com que muitas pessoas estejam com uma vida completamente destruída. Porque são pessoas de uma geração que não conhece limites. De uma geração que não pode suportar um dedinho de sofrimento. Aliás, nem mesmo o mero sofrimento do aprendizado essa nova geração não está disposta a enfrentar. E o problema é que essa geração de alguma forma também influencia as gerações passadas. Você já percebeu que os nossos pais, os nossos avós, quando precisavam nos corrigir, nos disciplinar, eles o faziam sem nenhum problema, sem nenhum trauma, sem nenhuma culpa. Eu, por exemplo, quando eu fazia alguma malcriação, quando eu desobedecia meus pais, a minha mãe me chamava no quartinho e com uma varinha de marmelo ela me ensinava que eu não devia voltar a desobedecer. claro que com muita sensatez, com uma medida certa, mas ela me disciplinava com a varinha de marmelo. E ela fazia isso e depois ia fazer almoço, ia preparar uma coisa ou outra sem nenhuma culpa, sem nenhum trauma. Eu também chorava um pouco, mas aprendia lição e ficava tudo bem. de noite eu ia lá pedir a benção dela, do pai, para poder dormir. Tranquilo! Não criava um trauma, não ficava um sem falar com o outro, não. Mas hoje nós vivemos um tempo em que pais, às vezes, têm dificuldade para disciplinar os filhos. Fica um sentimento de culpa quando precisa chamar atenção, falar duro e até mesmo, talvez, dar umas palmadinhas. Ficam assim em crise, meu Deus, será que é certo isso que eu estou fazendo? E eu venho, em nome de Jesus, dizer para você que não é só, não apenas é certo, mas é bíblico. A Bíblia nos orienta a disciplinar os nossos filhos porque senão o mundo o fará e de uma forma muito pior. Mas aqui essa palavra vem para falar para mim e para você que passamos por crises, por lutas, por adversidades e às vezes queremos entender o porquê estamos passando por isso. E aqui eu tenho duas notícias, uma boa e uma má. Para você que recebeu Jesus no seu coração, para você que é um discípulo, uma discípula de Jesus, para você que é um cristão, uma cristã, a notícia é boa. Se você está passando por disciplina, por luta, é Deus que está permitindo isso para poder fazer com que você alcance aquilo que Ele tem para você. Agora, se você não tem Jesus no seu coração, isso que eu tenho para dizer para você é uma má notícia. Você está enrascado. Agora, se você está na presença de Deus, alegre-se. E eu vou trazer aqui algumas coisas que nós precisamos lembrar para superar as crises, as adversidades, os desafios dessa vida com fé e coragem. E com base nisso que essa palavra nos disse. A primeira coisa que nós precisamos trazer à memória quando estamos passando por lutas, adversidade, sofrimento, a primeira coisa que precisamos lembrar é não estamos sozinhos. Deus está conosco. Aí alguém vai dizer, ah, Ney, Deus está conosco, mas Ele não está sofrendo. É verdade, Ele não está sofrendo, mas Ele vai nos capacitar para a gente vencer o sofrimento. E quando eu digo nós não estamos sozinhos, eu não quero apenas dizer que nós temos Deus conosco. Não, temos irmãos e irmãs também passando por lutas e sofrimentos talvez até maiores que os nossos. O problema é que diante da luta da dor a gente se fecha no nosso mundinho, fica olhando para o nosso umbiguinho e esquece que tem gente sofrendo por aí passando por crise pior do que a nossa. Então, lembre-se, não estamos sozinhos. A segunda coisa que eu preciso te dizer que nós precisamos trazer à memória diante da luta é que a disciplina não existe para nos derrotar e sim para nos capacitar para vencer. É isso que você precisa se lembrar. É mais ou menos quando você vai para aquele seu trabalho que você faz com dificuldade. É um ambiente difícil, é uma luta para você vencer o dia, mas você faz se lembrando que aquilo ali vai prover o sustento para o seu lar, para a sua casa. Aquele trabalho, embora seja difícil de ser executado, ele vai te dar uma recompensa que vai te permitir comprar as coisas que você precisa, as coisas que você quer. Então, você enfrenta aquele trabalho difícil, mas com ânimo, porque você sabe que aquilo ali vai produzir algo bom. E mesma coisa, a disciplina. Precisamos enfrentar a disciplina nos lembrando que aquela disciplina que Deus está permitindo, aquela luta, aquela adversidade, não é para nos derrubar, nem derrotar, e sim para nos capacitar para vencer. É mais ou menos como alguém que vai para uma academia de ginástica. Enquanto ela está fazendo aquele exercício, o músculo está sofrendo ali uma contusão e aquilo dói, mas aquela dor, aquela dificuldade que a pessoa está passando, não é para matá-la, mas é para fazer com que ela tenha uma saúde ainda mais resistente e forte, fazer com que ela possa ter mais qualidade de vida. A terceira coisa que eu preciso te dizer e que nós precisamos trazer à memória é que a disciplina é um ato de amor. Deus está nos moldando e nos preparando para nos promover. Nos promover para onde? Para o lugar mais alto, para o lugar da bênção e não apenas para que a gente receba a bênção, para que nós saibamos administrar a bênção e conservar a unção sobre nós. então a disciplina é um ato de amor de Deus. A disciplina também é um sinal claro de que fomos aceitos como filhos e filhas de Deus. Se estamos passando por disciplina é porque Deus nos recebeu como filhos. Não é isso que diz a palavra? Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? E se somos aceitos, se fomos aceitos como filhos e filhas, somos herdeiros legítimos das promessas de Deus. não é maravilhoso? Você está na lista daqueles que serão abençoados com as promessas de Deus. Tome posse e receba sobre ti a bênção da promessa de Deus. E agora quero orar para que você suporte as adversidades e vença esses desafios para que você alcance as bênçãos, as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas antes dessa oração eu quero te pedir encarecidamente compartilhe essa palavra de hoje porque há muitas pessoas precisando dessa palavra. Deus escolheu você para aliviar o sofrimento de muitos. Então compartilhe essa palavra com muitas pessoas para que elas saibam disso e Deus vai te recompensar. Amém? querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso é diante do teu altar que eu me aproximo por esse novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo pelo sangue derramado naquela cruz. então Senhor eu apresento os teus filhos e filhas as pessoas que estão aqui me ouvindo com os seus nomes escritos aqui nos comentários e eu peço meu Deus ajude-os fortaleça cada uma dessas pessoas para que elas possam vencer vencer as crises as adversidades as lutas as provações e a disciplina do Senhor meu Deus visita aqueles que estão enfermos seja qual for a enfermidade até mesmo os que foram desenganados pela medicina cura essas pessoas ó Deus glorifique o teu nome operando milagres na vida do teu povo cura o enfermo o acamado o desenganado pelos médicos cura também as relações os casamentos cura meu Deus esse relacionamento que está enfermo a beira de uma separação ajuda meu Deus socorra essas pessoas afasta do caminho delas todo mal todo laço do inimigo toda pessoa maldosa enganosa eu peço também por aqueles que estão endividados desempregados precisando de uma porta de emprego precisando de uma causa na justiça precisando de clientes precisando de um recurso de uma provisão eu peço Senhor visita essas pessoas com um milagre meu Deus Senhor de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que tem semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó Pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o Senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 200 1 29 73 essa também é a nossa chave pique celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé a sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também